Alô Vaquerama, vamos pegar no Vinganosa na Fazenda Riachão, lá pertinho de Bimirim. Abre a porteira Pedro Doutor, que lá vai nós, Sebastião Gordo, Antônio Nascimento, Zé Faustino do Giral, Hélio Amaral, Jandil Samaral, alô Hélio, alô Zé Vicente e Valdemar Alexandre. Vamos para o Vacható Vaquerama. Ei, o meu nome é Inganosa, a Rainha do Sertão. Eu fui nascida e criada na terra mochotoseira, foi anjo quem me criou e me vendeu pra Zé Pereira. E depois se combinaram e me deram muitas carreiras, se eu não fosse tão ligeira, tinha levado o campão. E depois se combinaram e me deram muitas carreiras, se eu não fosse tão ligeira, tinha levado o campão. O velho Pedro Gogoia tá querendo me pegar, Zé Novo da Melancia e João Liquita do Tiá. Heraldo e Pepe Davi e Louro do Jatobá, tão querendo me levar pra Fazenda Riachão. Heraldo e Pepe Davi e Louro do Jatobá, tão querendo me levar pra Fazenda Riachão. Zé Cândido e Cisso Barbeiro, expedite senhorzinho, expedite Pereira, Zé de Santo e Luizinho. Tão pensando que eu vou correr em meio de caminho, eu só corro nos espinhos e ninguém vai me pegar não. Tão pensando que eu vou correr em meio de caminho, eu só corro nos espinhos e ninguém vai me pegar não. No lugar onde eu passo, deixo as folhas balançando, lá na Serra da Patrona, onde eu vivo pastando. E no limbozeiro grande, aonde eu tô descansando, é lá que eu tô esperando esses enganchados de vão. E no limbozeiro grande, aonde eu tô descansando, é lá que eu tô esperando esses enganchados de vão. E no limbozeiro grande, aonde eu tô descansando, é lá que eu tô descansando, é lá que eu tô descansando, é lá que eu tô descansando. Isso foi o primeiro nome do Vaqueiro Nordestino. Escreva-se e não perca os próximos vídeos.